O que é o censo dos filhos de Israel? Este livro que estamos lendo é chamado de Números pelo Censo dos Filhos de Israel. A contagem deles foi feita no sopé do Monte Sinai no primeiro ano após sua partida do Egito, capítulos 1 e 2. Agora, eles são contados pela segunda vez na planície de Moab, pouco antes de entrar em Canaã. O propósito deste novo censo, na verdade, após um lapso de 38 anos, é duplo. Primeiramente, foi verificar a vasta multiplicação da posteridade de Abraão, apesar dos severos julgamentos infligidos sobre eles. Em segundo lugar, era necessário manter a distinção das famílias e fazer arranjos preparatórios para a entrada na terra prometida, para a distribuição do país, de acordo com a população relativa a cada tribo. Ao comparar os dois censos, podemos observar que no primeiro havia 603.500 pessoas com mais de 20 anos. No segundo, havia 601.730. Considerando os aumentos e diminuições em cada tribo, houve uma redução líquida de 1.820 pessoas. Agora, observe que o crescimento de Israel cessou por 40 anos. A diminuição mais perceptível é vista na tribo de Simeão, que teve uma diminuição de quase 37 mil pessoas. A tribo de Simeão foi a que mais se envolveu no incidente em Peor, no capítulo anterior. Zinri era um príncipe naquela tribo. E talvez a maioria dos mortos fosse da tribo de Simeão. Ao ler este capítulo, eu fiquei pensando no seguinte. Nossas rebeliões, nossos pecados, nossas desobediências, trazem problemas não apenas para nós, mas também para os nossos descendentes. Portanto, sejamos fiéis a Deus hoje. No futuro, a nossa família acolherá as bênçãos da nossa fidelidade atual. Que o Senhor abençoe você.